Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega agora com informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você. Quais são as informações nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira chuvosa, Rodrigo Lucas? Bom dia! Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Como você falou, né, quarta-feira chuvosa aqui em Três Lagoas e nem a chuva dá trégua aí pra esses indivíduos aqui em Três Lagoas, viu? É, chuva, é frio, é sol, eles estão nas ruas praticando seus crimes. Olha só, por falar em ocorrências policiais, ontem a polícia estava fazendo uma ronda ali próximo à rodoviária aqui de Três Lagoas, quando foi acionada por um senhor. O que aconteceu? Ele disse aos policiais que ele estava caminhando ali nas intermediações da rodoviária, quando ele foi abordado por uma moça que pediu pra ele uma certa quantia em dinheiro. Ele foi lá, deu essa quantia em dinheiro pra essa moça, quando ele caminhou um pouquinho mais, ele percebeu que já não estava mais com o seu celular. Ele falou, não, mas eu estava com o celular no meu bolso, agora o celular não tá aqui. Ele decidiu voltar e abordar essa moça ali na praça da rodoviária. Quando ele abordou ela, perguntou, olha, você, por acaso, você ficou com o meu celular? Você pegou o meu celular? A moça falou, não, não peguei não. A polícia já estava no local. Os policiais fizeram ali uma revista nas coisas que ela estava ali, não conseguiram encontrar esse celular. O fato é que, falando um pouquinho daquela praça, aquela praça voltou a ser uma preocupação pros moradores e também pro pessoal ali que tem o seu comércio. Muitas reclamações sobre os moradores de ruas que estão morando, que estão residindo ali naquela praça. Muitos furtos que estão voltando a acontecer, como foi esse caso que aconteceu ali na praça da rodoviária municipal. E o pessoal ali pede o apoio da polícia militar. Inclusive, tem um posto da polícia militar. Nós fomos lá, nós trouxemos quando começou, voltou a iniciar. E agora nós vamos entrar em contato com a polícia pra ver se realmente está sendo efetivo o policiamento ali. Como é que está sendo realizado esse policiamento ali na rodoviária municipal aqui da cidade de Três Lagoas. Ana, mais uma ocorrência policial foi registrada ontem. Uma mulher, ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui da cidade de Três Lagoas, registrar um boletim de ocorrência por furto. De acordo com ela, entraram na sua residência, arrombaram a porta da sua residência e acabaram levando do interior da residência um televisor. Ela disse à dona, porque ela é inquilino, né? Ela disse à dona que o outro inquilino, ou seja, o inquilino que estava morando antes dela, tinha dito que iria entrar na residência um dia. Então, eles estão desconfiados que possivelmente possa ser esse inquilino. A polícia, então, vai levantar todas essas informações e vai tentar, então, entrar em contato com esse inquilino pra saber realmente se foi ele ou se não foi. O fato é que foi roubado um televisor furtado, na verdade, esse televisor de dentro da residência e agora a polícia tenta localizar esse televisor. Ana, essas são algumas das informações do setor policial que eu trago aqui pro RCN Notícias. Logo mais, no Pulseiro de Prata, muito mais informações aqui da nossa região, do setor policial, pra você que acompanha a TVC e pra você também que acompanha a Cultura FM 106,5. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado.